Você estava pronto para colocar o filme na câmera para sair fotografar, e por algum motivo acontece isso. Calma, hoje eu vou ensinar a resolver essa situação. Muito obrigado mesmo por se inscrever aqui no Câmera Velha, nós já somos 500 inscritos, e esse é um vídeo bônus que vai especialmente para você. Compartilhe o Câmera Velha nas suas redes sociais para que a gente chegue aos mil inscritos. A cada 500 inscritos que a gente tiver aqui no canal, eu vou lançar um vídeo bônus, beleza? E eu tenho um recado para vocês. Pessoal, tem muita gente me perguntando coisas sobre revelação. Eu vou falar sobre isso sim nos vídeos posteriores, tá bom? Eu estou preparando uma coisa muito bacana. Inclusive, eu vou revelar filme aqui para vocês, vou mostrar como acontece todo o processo de revelação fotográfica. Tanto no colorido, quanto no preto e branco, tá bom? Só que antes disso, eu tenho outras coisas para falar para vocês. A questão da revelação fotográfica é uma coisa um pouquinho mais profunda na fotografia analógica, tá bom? Então, antes da gente falar de revelação, antes da gente falar sobre químicos, tempos, e um monte de coisa relacionada a isso, eu vou fazer outros vídeos, tá bom? Mas, aguardem, não vai demorar muito não, a gente já vai começar a falar de revelação fotográfica, tá bom? Uma pergunta que tem chegado frequentemente para mim é ainda em relação ao filme fotográfico. Por algum motivo, a minha câmera que rebobina automaticamente, ela puxou o filme, ou o meu sobrinho, o meu filho, enrolou o meu filme que estava novinho para dentro aqui da bobina. Como que eu faço para tirar isso aqui, para aproveitar esse filme? Existem várias maneiras de eu tirar o filme daqui de dentro, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas eu tenho certeza que a partir desse vídeo você não vai ter mais problema com isso. Existe um aparelhinho chamado Saca Filme, que é isso aqui, ó, que ele serve para isso daí. Eu vou mostrar como ele funciona rapidinho aqui, mas eu prefiro tirar de outras formas, mesmo porque esse aparelhinho não é fácil de se encontrar em qualquer lugar. E outra, custa caro, custa em torno de R$150 um aparelhinho desse daqui. Como que ele funciona? Ele tem duas linguetas aqui, ó, tá? E essas linguetas aqui eu coloco ela dentro do filme e ele puxa o filme, né? Então, basicamente, é assim, ó. Eu preciso fazer o quê? Colocar as duas linguetas primeiro dentro da bobina, tá bom? Então, ó, as duas linguetas, tá a pontinha dela lá dentro. Eu vou empurrar a primeira lingueta e aí eu vou girar o filme até escutar um clique. Pronto. E escutei o clique, agora eu empurro a segunda lingueta. O que ela vai fazer? Ela vai morder o filme que tá lá dentro. Pra puxar esse filme agora, eu trago as duas linguetas pra baixo do Saca Filme. E olha aqui, ó, já tá a pontinha aqui do filme, ó. Viu que legal? Então esse aqui é o Saca Filme. Mas como eu disse pra vocês, tem outras maneiras de eu tirar o filme daqui de dentro, sem precisar desse aparelho que não se encontra em qualquer lugar e que também não é barato. Mas quando você não tem um Saca Filme, você pode improvisar, como quase tudo na fotografia. O que que você vai precisar? Um pedaço de filme fotográfico qualquer e um pedacinho de fita dupla face, tá? O que que você vai fazer? Você vai colar o pedacinho de fita dupla face na parte de baixo do filme, ou seja, onde estaria a emulsão. Aqui, ó. Tá bom? E aí, ó, tirando essa fita aqui. Pronto. Agora eu tenho a fita dupla face colada aqui. Eu vou fazer o quê? Pegar esse pedaço de filme que já está com a dupla face aqui, ó. E vou colocar dentro do filme. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou girar agora o filme pra dentro. Que o filme que tá lá dentro, ele vai se prender na dupla face. E aí você vai enrolando, enrolando um pouquinho, até você sentir que tá bem preso lá dentro. Aí é só pegar, ó, e puxar o filme, tá? O filme já tá aqui. E uma terceira alternativa, você vai precisar simplesmente de um pedaço de filme fotográfico, tá? O que que você vai fazer? Você vai... Lamber essa parte da emulsão aqui. Aham, ó. Tá? E vai colocar de novo lá dentro do filme aqui, tá? E aí, pessoal, a saliva nossa, ela prende também, ó, a emulsão, ó. Prendeu, é só puxar e o filme tá aqui, tá? Não é muito higiênico, mas se você não tiver pelo menos a fita dupla face, você pode fazer isso aí. Hoje foi uma dica rápida, a fotografia analógica é assim mesmo. Às vezes você tem que improvisar com alguma coisa. Isso é uma forma da gente não perder o filme, né? Porque às vezes o que acontece? Você... Acontece esse tipo de situação e você acha que perdeu o filme. Mas não, você pode tirar o filme daqui de dentro. Vou deixar mais uma vez aqui as minhas redes sociais pra você entrar em contato comigo, deixar a sua sugestão ou ainda tirar a sua dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.